Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje é domingo. Ai, misericórdia, gente. Panela que acabou de entrar, destruindo a porta toda. Você não tem modos não, rapaz? É? É? Pois é, pessoal. Hoje é domingo, eu tô em casa, dia de folga. Eu estou em um trabalho novo. Então, é segunda, sexta, sábado e domingo eu tô em casa. E aí vai facilitar eu gravar mais, pelo menos no sábado e no domingo. A gente tá com um tempo muito chuvoso. Infelizmente, muitas famílias estão desabrigadas. Não só aqui no Espírito Santo, né? Aqui em Linhares, mas em outros estados também. E aí eu vou tirar o dia hoje pra separar algumas coisas também pra doação. Eu confesso que não tem muita coisa porque vocês acompanham aqui os vídeos, né? Eu já tirei muita coisa de roupa e tudo, mas eu vou dar uma olhadinha hoje mais em coisa de casa, né? Tipo, roupa de cama, essas coisas assim que eu puder tirar pra doar, né? E algumas roupas também, né? Do meu marido, enfim. Tenho umas roupas ali na máquina, mas aí conforme eu vou tirando, eu vou conversando com vocês. Primeira coisa hoje, vou arrumar a cama. Gente, esse lençol, eu mandei o dinheiro pra minha mãe e ela comprou lá na Bahia, né? Tava na promoção. Bem gostosinho ele, eu achei bem bonito também. E eu não comprei o meu box novo ainda. Vou até dar uma olhada porque eu tô em dúvida se eu vou comprar online ou aqui em uma loja da cidade. Só que eu tenho que ver o que vai compensar. Porque o daqui tá praticamente o mesmo preço, a entrega vai ser mais rápida. Porém, tenho que ver se a qualidade é da que eu quero também. Que eu vou colocar esse box no quarto lá da frente. Pega aqueles colchões e vou colocar o novo aqui. E como vocês bem podem ver, eu continuo com a cortina velha. Por quê? Porque eu não comprei ainda o tecido pro blackout, né? Mas esse mês eu vou comprar também porque eu vou organizar a casa pro Natal, né? Ficar tudo bonitinho. E a daqui da frente, ó. Eu tirei totalmente, né? Porque já tava muito velho, então eu tirei totalmente. Aqui tá sem. E aquele box mais velho que tá ali, eu vou colocar aqui na frente pra colocar esses colchões e deixar aqui o quarto organizadinho. E como eu quero o box baú, vai ter espaço pra eu guardar esses travesseiros, né? Vai ficar tudo organizadinho. Esse quarto é assim, a filha toda vez tem que organizar. Gente, enquanto meu marido tá ali fazendo café, canela aqui do lado. Ou assistindo um videozinho no YouTube. E aí depois do café, eu gravo mais pra vocês. E aí que tá preparando o café. Café de macho. Café de macho. Café de macho. Café de macho. Música Gente, eu aqui pensando né, que a vida da dona de casa é basicamente um looping né, sempre a mesma coisa, é lavar roupa, dobrar roupa, guardar roupa, é, lava prato, seca prato, limpa a mesa, limpa o fogão, aí no dia seguinte já tem prato, lava prato de novo, aí é, seca prato, guarda prato, e todo dia sim, quando você vai ver, você parece que tá naquele looping e sua vida tá repetindo o ciclo, mas assim, como comentei com vocês, graças a Deus, eu iniciei essa semana agora, em um novo trabalho, e eu vou ter toda noite, eu tô em casa né, é de 8h30 da manhã, até as 5h30 da tarde, porém, como a gente tá em processo de treinamento, essa semana, muito provavelmente a gente vai ficar até as 6h30, né, porque a gente precisa, a gente, eu falo eu e as outras meninas né, é, a gente precisa pegar ainda o sistema, né, essas questões assim, então a gente precisa de um treinamento, é muita coisa, é uma financeira, né, então assim, a gente vai ficar até mais tarde, mas toda noite estarei eu em casa, graças a Deus, e eu terei também os sábados, os domingos, os feriados, e antes eu não tinha isso né, hoje é domingo, se tivesse na minha escala eu estaria trabalhando, né, ou agora pela manhã, ou a tarde, enfim, dependendo da minha escala, e tava muito cansativo, é, pra eu gravar vídeo pro YouTube, às vezes eu começava a tentar pensar em quem gravar pra vocês, mas minha mente não funcionava, e assim, graças a Deus eu consegui essa oportunidade, pedi demissão do trabalho onde eu estava, né, não, não, era uma remuneração ruim, pelo contrário, porém, sugava bastante, entendeu, e essa era uma dificuldade que eu tinha, eu queria ficar um pouco mais em casa, né, com meu marido, com minha cachorrinha, meus pais não são daqui, então às vezes meus irmãos vêm, eu não consigo dar muita atenção, às vezes eu queria, por exemplo, dar um feriado, eu queria tá indo lá pra minha cidade, ou Nápoles, onde meus pais moram, e não tinha condições de ir, assim, questão nem financeira, mas de tempo mesmo, sabe, então agora eu espero, né, é, poder ter mais tempo, e com relação a questão financeira, eu falo assim pra todo mundo, sempre se organizar, eu sou uma pessoa que tenho buscado isso cada vez mais, né, então, eu acho que, enfim, eu acho que o financeiro, ele é muito importante, sim, mas ele não deve ser colocado em primeiro lugar, com relação a família, né, amigos, eu acho que tem que haver um equilíbrio, né, e eu tenho buscado esse equilíbrio, e dou graças a Deus que tenho essa nova oportunidade. Tá meu, tá aqui, ó, tá pra cá. Aí, meu amor! Bom, tinha grama do seu, velho. É grama, tá me grama, tá grama, grama, grama. É a grama também. É que quando corta, ele joga a semente pra tudo que está lá também. Canela, ó aí, vai comer coco. Aqui é grama, ó. Grama. Aqui já finalizei, tá tudo limpinho. Tava até ali fora com os vizinhos, mostrei aí pra vocês. E aqui, ó, eu deixei, porque eu não tenho espaço pra guardar aqui, e como vocês viram lá fora, tá bem balançado. Escopo, provavelmente, enquanto tava ali, meu marido já perdiu água, deixou aí, mas enfim. Vou lavar o banheiro rapidinho, porque minha vizinha chamou a gente pra almoçar no shopping. Então, eu vou lavar o banheiro antes de ir. Gente, eu vou querer comprar outro, desse aqui. Na verdade, desse aqui não. Vou comprar outro suporte, eu vou lá no shopping, eu vou aproveitar, vou na loja Queiroz, e vou procurar um suporte. Porque esse aqui tava muito bonitinho, só que assim, ele é zero apropriado, né? Vou até tirar já essas coisas aqui, ó. Porque, infelizmente, eu vou ter que descartar. Ele tava lá no meu guarda-roupa, e eu inventei de colocar aqui, só que usa muita água, ó. Estragou. Então, assim, vou ter que tirar uma pena, porque... Mas, assim, eu no meu, né? Porque eu sabia que não era apropriado pra água, e ó como tá. Então, eu já vou descartar isso aqui, indo no shopping pra ver se eu acho um suporte pra colocar essas coisas aqui. Agora sim, o banheiro limpinho. Vou ver se eu compro o suporte pra colocar as coisas principais aqui. E ali aberto pra ventilar e terminar de secar. Tudo certinho. Esse é um led, pisca-pisca. Mas é branca, você quer que a embalagem... Não, ela é transparente... E as leds brancas. Olha isso aqui. É embaixo aí. Eu tô filmando, eu tô filmando, porque eu vou passar no blog. Ô, blog? É o que você quer? Pode passar. É tudo brava, tudo brava. Ô, gente, o pessoal, eu nem monetizei ainda, o povo já quer cobrar direitos autorais de mim, velho. Tem uns demais que eu falar, tem uns demais. Só vê que cor é. É branco, eu acho. É colorido. Colorido? Aqui, ó, tá escrito colorido aí lá. Ô, Bruna, e qual a gente vai comprar? Sem leds, azul. Aí ela tinha que colocar a cascatinha, né? Aqui, a cascatinha. Mas quanto quanto é a cascatinha? Não sei. Nossa, a cascatinha tá... 90 reais. 90, eu já redondo. Olha, que legal. Isso aqui é um retroprojetor. Fala. Ai, que legal pra colocar na casa. Vai ficar ótimo. Cadê? Nossa. Isso é pra colocar onde, será? Ah, eu vi também. Não, não, não é na Petalope, em outro. Mas eu quero vir. Olha. Gente, essa arvorezinha. R$ 849,90. Caro. Essa aqui tá mais baratinha. Tá na promoção, na verdade, ó. Mas tá com pouca opção. Mas essa árvore tá com preço legal, tá? E tá bonitinha ela. Não pra ela, mas... Eu não gosto de árvore branca. Não gosto, não. Ai, que lindo. Deixa eu ver quanto tá essas bolatinhas. R$ 15,00. É o valor. É o valor. Então, eu que tô pão dura mesmo. Olha, amor. Que lindinho. Olha que legal. É um botinho. Quem tem... Ah, que lindo. É hidratante, viu? Para as mãos. Hidratante pra mão? Que isso aí? Nossa. Uma banana. Que peculiar. Uma banana. Eu quero ver se eu acho um suportezinho pra colocar a minha... as minhas coisas no banheiro. Eu não estou achando nada pra colocar. Eu queria um negocinho de acrílico pra colocar no banheiro. Aí tava com um monte de raça. Ele pega um, joga, ele me espalha. E as malzinhas. Eu sou de agonia, mano. Ainda... Ah, eu queria... Ó, preciso comprar esse assim, ó. Lógico Tô precisando comprar Gente, mas eu tô precisando comprar um negócio assim mesmo Tá mais barato? Exatamente E isso aqui eu também não tenho E dessa aqui Ai gente, eu preciso comprar Ah, aqui é a espátula Mas não é silicone Oi Mas essa é boa também Tatiana me mostrou Muito boa ela Ó aqui, ó Ó essa escura aqui Mas não é preto, tá? Não é preto? Vai A gente ia escolher essa, mas vai Calma Vai, que não cai Olha lá Não é rola Vai Ah, tô vendo, tô vendo Ai Propaganda enganosa Aham Quase que eu comprei dessa Quase que eu mando abrir na hora Mas essa é bonita Quero saber onde estão as coisas que eu tô procurando Jogo de panelas Jogo de panelas Acrílico deve estar aqui, ó Acrílico deve estar aqui, ó Gente, eu acho muito caro esses negocinhos, tá? Trinta e nove Cinquenta reais Ó esse aqui de ovo Mas é muito bonito E deixa tudo tão bem organizado Isso aqui é lindo Preciso comprar Não gostei, não De café? Tá, pra fazer café Você faz só xícara de café Só mel Vem aqui, ó E assim? É que o seu tá no outro lado O patinho sempre vai ser o fundo da... Norma Cadê? Preciso comprar tudo de silicone. Oi. Mas quanto... Tudo. Não quer sorrir. Sigam e se inscrevam no canal. Aproveitem, contem, compartilhem com o amiguinho. Depois dessa propaganda, é isso aqui. Esse caiu. Olha que lindo. Esse aqui é o quê? É porque parece que pingou gordura. Você lava, lava, lava e a gordura não sai. É muito bonito esse. Gostei desse preto. Minhas xícaras são dessas, só que verde. Tem que comprar prato. Olha esse rosa, que lindo. Isso aqui eu quero comprar. Quero comprar cortador de pizza. Eu quero. Vou comprar. Toda vez que compro pizza, faz falta isso aqui. Isso aqui é o quê? Vou comprar isso aqui. Esse tom cinza, ó. Gostei. Vou comprar isso aqui. Eu acho que ele você vai dombeando. Caracol. Você vai furar ele. Mas cadê a parte de dombear? Eu vou trocar porque esse é inox e esse não. Então esse aqui tem mais chances de estragar. E esse aqui, ó. Esse também é o cabo mais emborrachado, né? Ele é melhor. Acho que é melhor. É mais arrumado. E a diferença também tá pouca de valor. Inox. Melhor opção. Mô, segura aqui, por favor. Você vai comprar esse? Esse eu vou comprar. Eu quero acrílico assim, ó, gente. Ó que linda essa bandeja. Quanto tá? R$ 20,00. Pra colocar decoração. Acho que fica lindo. E até que eu não achei caro R$ 20,00, não. Não sei se em outros lugares tá mais barato. Mas gostei. E lá para... Pro banheiro, eu acho que esse aqui, ó. Só que esse já tá bem mais caro. R$ 50,00. Mas eu acho que cabe tudo. Deixa eu ver aqui. Tem essa opção aqui. Só que essa é mais comprida. E também, se não couber, eu coloco em outro local. Mas esse tá bem bonito. Eu não quero colorido. Ó, gente. Que lindo esses cestinhos. Se bem que esse aqui dava pra colocar no banheiro também. E tá muito mais barato. R$ 7,00. Eu tô achando que eu vou comprar esse aqui, ó. Será que cabe tudo? Tô aqui pensando. Acho que eu vou comprar desse aqui, ó. Porque eu achei bonito. É um tom neutro. E esse aqui tá muito mais caro. Tô na dúvida agora. Gente, eu peguei um dispenser desse aqui. Que eu acho mais bonitinho e tem local pra colocar a esponja. Então, eu vou levar um desse. A questão do acrílico. Eu preferi acrílico, mas esse aqui tá mais baratinho. Esse é bem bonito também. Só que esses aqui eu não tô achando muito fundo. Eu acho que esse aqui vai ser a melhor opção. O que vocês estão levando? Não, vamos comprar um postinho desse, ó. Ai, está caro. Não, tá R$ 12,00. Não, mas eu quero. Mas é acrílico pra colocar no banheiro. Aqui, ó. Não tem, mas olha só aqui, ó. Tem outras opções aqui, ó. Você tá vendo? Olha o preço que tá esses aqui, ó. Tá bem mais caro. Embora eu tenha gostado desse aqui, ó. Mas tá R$ 50,00. E olha esse aqui quanto tá. R$ 7,00, bem simplesinho, ó. Qual? Esse de barco? Não, esse aqui, ó. Ah. Tá R$ 7,00. Bem mais barato. Porque eu queria fundo assim, ó. Mas R$ 50,00 eu não sei não, hein. Tô achando caro isso. Ó. Ai, gente. Eu queria muito fazer isso aqui, mas eu não consigo. Pegar, colocar num pote, tirar o shampoo, condicionador, colocar num pote. Ah, não, 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 não. Essa paciência aí também tem, não. Não, misericórdia. Mas esse aqui eu falei com a Dema Júnior. Que a gente vai comprar o detergente no potão grande pra dispensar. Porque tá comprando um pote pequeno. O meu não tem isso aqui, não, ó. Fica acumulando. O meu tem, que eu vou comprar agora. Aí isso é bom. Não, eu vou comprar uma lava-louça agora. Não precisa. Tânico, você me falou agora. Falei que eu não tenho uma lava-louça, vou me lembrar da negócio. Tá vendo? Mas eu vou experimentar essa lava-louça também. Vou juntar tudo na bacia. Levar pra casa da vizinha. Nossa, minha conta de energia tá mais cara. Por que será? Ai, gente, perdição da dona da casa. Esse aqui também. Vai, Davi. Amei. Esse aqui, ó. Gente, olha só. Pra secar o fãs. Amei. Preciso disso. Porque lá em casa, pra ser sincera, estraga muito alface. Lá em casa estraga alface, tá? Por conta dessa questão. Nossa, adorei. A situação do ser humano, idoso. A gente tá querendo dividir metade e metade aqui, ó. Aí quem paga metade, a gente corta aqui, ó. E fica com metade, tá vendo? Eu acho que não vai dar muito certo. Não. Aqui, ó. É o suficiente, ó. É melhor aqui, pô. Pra isso aqui, ó. Pra que tem espaço maior. Corta assim, ó. A pessoa que foi contratada pela van pra fazer o teste de qualidade. Cadê a caminha da canela? Cadê a caminha? Hã? A caminha de um tapetinho. Cadê, amor? Onde? Mas se a gente abrisse lá e cortasse, a da canela ia ficar assim, eu acho. Mas aqui. Porque esse aqui tá caro e vai ser pequeno pra ela aí, eu acho. Essa é pequena ainda. Tá vendo? Pra ela fazer fichinho. Só que a gente não educou ela fazer nisso aqui. Eu tô achando fininho, o que que você acha? Esse aqui é pra ser um igluzinho. É um igluzinho. Não sei. Esse aqui é bonitinho. Não, não tem nem nada. É isso mesmo. Fones. Uma rigline. Uma rigline. E essa é a minuzinha aqui, ó. Bom, tá? Gente, pelo amor de Deus. Curte, compartilha esse vídeo. Assiste até o final pra eu ter dinheiro pra comprar um trem desse aqui, ó. Pro investir no canal. Esse é um apelo que eu deixo aqui pra vocês. Mas quero comprar. Preciso de 300 reais. Mas se for bom, compensa. Eu tô precisando de material mesmo. A Demar comprou pra mim um fonezinho. É... Microfonezinho. Vai chegar. Vou ver se é bom. Ó. Top. O meu tá bem ruim já. Mouse. Gente. Comprei. É... Meu marido comprou esse aqui de fazer pudim. Pra caber na airfryer. Mais tarde ele deve colocar. Aqui eu coloquei os suportes. Queria muito de acrílico, mas eu acho que nem ia caber. E tava bem mais caro. Então eu comprei esse aqui mesmo. Comprei aqui o dispenser. Pra ficar aqui do lado. Ó. Pra ficar bonitinho aqui do lado. É... Doce que já se acabou. Comprei aqui também. Um negocinho de silicone pra fazer... Uns petisco pra canela. Aqui... Comprei... O cortador de pizza. Quando a gente compra pizza me faz falta isso aqui. Isso aqui é bem melhor que cortar na faca. E por último... Deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Ah não, só isso mesmo. E acabou. Só isso mesmo. E essas foram as compras. Eu já vou colocar isso aqui lá no banheiro. E vou encerrar o vídeo. Gente... Esse tom aqui... É semelhante ao tom da minha vestida. Então... Acho que vai ficar bom. Aqui... Esse aqui depois eu vou trocar. Inclusive eu não lavei hoje. Geralmente eu lavo quando eu lavo o banheiro. Acabei não lavando. Esse aqui tá bem fininho. Deixa eu ver se assim... Se eu coloco assim... Vai atrapalhar abrir. E aí... Vou colocar um... Ademão... Ademão... E aí... E aí... gente ficou assim eu gostei gostei do tom dele coloquei aqui as coisas do meu marido gel a escova dele e desodorante aqui preciso lavar isso aqui e qualquer coisa depois eu vou comprar outro né do mesmo tom e aqui ó as minhas coisas enxaguante bucal e fio dental e eu coloquei aqui só o que de fato a gente utiliza muito no banheiro né que aí fica fácil acesso eu gostei que é praticamente o mesmo tom da cestinha de lixo tá vendo então combinou e os veios aqui ó combinou achei bonito e vai ficar bem melhor do que aquele outro que já tava bem inchado bem feio agora é só manter organizado sujou aqui né que às vezes suja aqui dentro limpou vai ficar bem melhor e isso aqui não é plástico então pode molhar à vontade gente eu vou ficando por aqui senão vai ficar um vídeo muito grande vou já começar a editar e depois que eu editar eu já começo a separar as coisas para doação e aí gravo isso em outro vídeo vou tentar aqui editar de de uma forma que não fique um vídeo muito comprido né colocar assim as partes que eu acho que vai ficar melhor e é isso agradeço muito você que assistiu até aqui deixe seu like seu comentário aqui embaixo que isso me ajuda a crescer compartilha esse vídeo para me ajudar a gente tá aí rumo aos mil inscritos e assim é uma felicidade muito grande eu acho que para todo criador de conteúdo né chegar os primeiros mil inscritos é uma conquista imensa e me ajuda se você gosta desse contou e conteúdo deixa aqui se inscreve no canal ativa o sininho de notificações tá bom beijo e até o próximo vídeo E aí